Bem-vindo ao canal Pada, o OnePlay quem fala com vocês é o Padaon e o negócio é o seguinte, galera, vocês viram aí hoje, quem acompanha o Fortnite, que amanhã, dia 30 de junho, vai sair uma atualização, a versão 13.20, né, nós estamos, é, 13.20, nós estamos na 13.19, vai sair amanhã 13.20. É o seguinte, esse aqui é um spoiler, é um spoiler do que vai acontecer, se você não quiser ver, desliga agora, mas é um spoiler do que vai acontecer na próxima semana, a partir do dia 1º de julho, provavelmente, as águas irão começar a baixar, é, já tem até, inclusive, algumas imagens que eu vou passar aqui na tela, você vai vendo enquanto eu estou falando, as imagens vão começar a baixar e vão mostrar como é que ficou depois na inundação, vai ter um pouco de alga, lama, vai ter um negócio meio caótico, mas, no começo não vai vir muito, mas vamos começar a perceber, realmente, que o nível da água está abaixando aos pouquinhos. Vai ser inserido outra vez um sinalizador, o Flare Gun, isso, nessa versão 13.20, já foi vazado, o pessoal aí minerando os bits, achou essa nova arma aí. Também nós vamos começar a ver alguns movimentos diferentes para nadar, os personagens vão nadar de formas diferentes, vazaram alguns, alguns possíveis movimentos dos personagens, dos players, né, também você vai poder atirar debaixo d'água. É, esse também é um... não vou mostrar aqui por enquanto não, mas vamos ficar só com essas imagens aí da água secando, mas breve também vai ser possível atirar debaixo d'água, só alguns vazamentos estão ocorrendo aí, eu vou trazer aqui aos pouquinhos para vocês, mas esse da água baixar é confirmado, a partir do 1º de julho, as águas de Fortnite vão começar a baixar e revelar o que ficou por baixo. No começo não vai ser visto muito, mas com o tempinho vai aparecendo mais coisa. É isso aí galera, foi um videozinho rápido para preparar a galera para a atualização de amanhã, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, comenta e compartilha com a galera. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.